Vai descer amor do meu ódio, eu vou ligar agora pra Geraldina Aí foi o seguinte, eu vou dizer que é da Cerola Que é do Centro de Reabilitação Oral dos Lábios Anônimos Aí tu entra e conta uma piada pra ela, viu? Um negócio bacana, não foi? Contando uma piada Essa é uma piada muito boa, né? Geraldina Alô? Alô, Geraldina? Tudo bom, Geraldina? Tudo bem A senhora tá muito ocupada agora? Não, com quem eu falo? Quem tá falando aqui, Geraldina, é Michael Richardson Eu sou aqui da Cerola, que é o Centro de Reabilitação Oral dos Lábios Anônimos E a gente faz parte de uma entidade na qual a gente trabalhamos justamente Com essas pessoas que têm dificuldade, um pouco de dificuldade no falar E por isso não conseguem emprego pra trabalhar com a voz, como locutor, apresentador, alguma coisa que gostaria Não conseguem entender inúteis, né? Ah, exatamente Aí, olha, fale com essa pessoa aqui, é um dos nossos pioneiros Converse com ele, pra dar atenção a ele, pra ele se sentir importante, né? Pra ele conversar com você, faça o que tá entendendo Eu vou passar aqui pra ele, pra ele só um pouquinho Olha, fale com ela aqui, é Geraldina, fale com ela Tudo bem, senhora? Tudo bem, como é que você tá? Tudo bem, senhora? Estou ótima Já viu, né? É, estou ótima Não tá com saudade, senhora Tá mesmo? É Você tá com a sua filha pra senhora, viu? Sim É, um cojeito, gente gosta, um colega, e não é jamás Foi mesmo Ele é um cara A gente se junta o outro, entendeu, senhora? Não entendei muito bem, não Vai falar com a mãe, a senhora Sim O meu sonho O meu sonho O meu sonho é me unir a família O meu sonho é me unir a família Espera aí, Geraldina, a senhora tá entendendo o que ele tá dizendo? Algumas coisas eu tô entendendo, outras não Ele disse, o meu sonho é me unir a família, não sei se foi isso que eu entendi Não, não, não foi isso, não, Geraldina Ele disse que o sonho dele era passar uma semana comendo só ovo E oferecer especialmente a senhora uma bufa pra senhora cheirar sozinha Eu acho que isso é piada, não? Eu também acho a pessoa cheirar uma bufa sozinha de ovo cozido, né? Olha, eu vou descobrir quem você é, viu? E o paciente aqui Não tem mais o que fazer, certo? Você tá pensando que eu não tenho o que fazer, não, é? Não, escuta, ó Você não tem vergonha, não, de usar uma pessoa deficiente pra fazer isso? Ah, ele não é deficiente, não Ele fala assim só pra não pegar fila mesmo O que é que você quer com ela? Não, não sei eu, não É porque tem um rapaz aqui meio fã E ele disse que queria soltar uma bufa de ovo cozido na cara de Geraldina Quem é você, seu caba safado? Oh, caba safado, não Caba safado Não é assim não, viu? Um caba safado Um moleque Um sem caráter Tá entendendo? Não é assim que se trata as pessoas, não, viu? Como é que não é assim o quê? Seu caba sem vergonha Seu fila da p*** Você não tem respeito, não Caba, cachorro, moleque sem vergonha De ocupar um telefone pra ficar dizendo esse tipo de coisa Seu fila da p*** Não, é pro rapaz aqui O paciente, né? Tem a pena do papo, coitado, o paciente O paciente morrendo É que morrendo Paciente deficiente De couro com uma oféria dele Óbvio A gente morrendo A gente morrendo